O esquema já durava um ano e meio e os criminosos tinham até uma empilhadeira que ajudava a descarregar as telhas. As telhas de amianto tinham pequenos defeitos e por isso deveriam ser descartadas em Minasul. Só que durante a viagem, parte da carga era desviada. Eles vendiam cada telha que mais se aproximavam das originais, que quase não apresentava defeitos, eles ganhavam em torno de R$ 5,00 por telha. Então eles carregavam por carregamento 15 toneladas, de 12 a 15 toneladas, eles causavam um prejuízo grande tanto para a indústria quanto para quem comprava essas telhas. A polícia recuperou cerca de 100 toneladas de telhas e prendeu duas pessoas. O motorista do caminhão e que prestava serviços à fábrica de telhas, Francisco Silva de Oliveira, e o comparsa, Luiz Fernando Alves de Araújo. A casa de Luiz Fernando era usada como depósito do material. A polícia civil já conseguiu identificar três receptadores, um na cidade de Trindade, outro em Aparecida de Goiânia e outro em Goiânia, que compravam essa mercadoria diretamente dos dois, principalmente Luiz Fernando, que era o elo que ligava os furtadores com o receptador.